E aí E aí Deixa eu tirar então Tá com o meu som aqui Aí eu me confundo Quer ver o mal? Tenta cantar aqui É muito foda meu Ai meu Deus Vai canta vai canta Eu uso É muito foda Eu uso Eu uso É muito foda meu É muito foda meu É muito foda Testa aí Eu uso Alto Eu uso 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 Eu uso